Portanto, para concluir, por mim, ficava satisfeito com o anterior, mas já que tenho esta oportunidade, gostava de lançar aqui mais algumas questões para me ajudarem a esclarecer todo este processo. E tendo que ver com esta questão, que foi levantada pelo Sr. Deputado Costa da Silva, perguntar-se se os projetos que estavam no IP até a entrada deste Governo, de preparação de financiamento, projetos ou pré-projetos ou anteprojetos, se debruçavam sobre o traçado até então, e que foi contestado em 2016, no início de 2016, que era o traçado zero, antiga linha de Sermos, se havia outras alternativas nessa altura, antes disso, se havia outras alternativas, ou se a alternativa que existia era apenas essa. O Sr. Deputado diz que não era contestado, ou não havia contestação porque não era conhecido, de qualquer das formas havia uma clara intenção, havia um projeto de ligação internacional que tinha um trajeto, e esse trajeto, se não era conhecido, eventualmente alguém não tornou público ou o escondeu, ou não lhe agradou, dá-lo a conhecer. Se, eu gostava, mais uma vez, nos encontros que tiveram com a Câmara Municipal e os contactos que eventualmente tinha havido com técnicos, se, em algum momento, foi recusado alguma das alternativas que são colocadas em cima da mesa, a 2 e a 3, e se percebi que são critérios claramente técnicos que inviabilizam ou que inviabilizaram as propostas 1 e 4, se houve, em algum momento, alguma decisão autárquica no sentido de reprovar veementemente a solução, as soluções abandonadas, ou seja, a 4, ou se isso seria condição para a Câmara deixar de apoiar qualquer passagem por Évora. Eu perguntei da minimização dos impactos e gostava de saber se, na verdade, eu percebi que sim, mas gostava de fazer, colocar a questão, se nestes impactos que já estão a ser estudados para minimizar, e deu alguns exemplos, se essa minimização de impactos vai ser mesmo concretizada e se vão ter lugar a minimização desses impactos e se se referem, sobretudo, ao tal rebaixamento da via e alguns desvios ligeiros. E penso que, neste momento, não é necessário colocar mais nenhuma questão, porque todas as que tinha sobre esta matéria, os senhores explicaram e tiraram-me algumas dúvidas.